Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e nós vamos tratar um assunto muito importante que envolve toda a região, todo o Norte Paulista e para tratar desse assunto que eu vou deixar a surpresa para o final, eu convidei o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, engenheiro civil que tem uma carreira brilhante no desempenho da engenharia, né Fernando? Seja bem-vindo aqui ao Pó de Doutor, é uma grata satisfação recebê-lo aqui no SBT, Fernando Cunha. Eu que tenho a honra de estar aqui, poder apresentar as ideias do que a gente vem implementando, não só para a Olímpia, para toda a região e de fato eu tive a felicidade, eu estudei engenharia na USP em São Paulo e fiz carreira na SESP, eu sou um especialista na área de energia. Energia elétrica? Energia elétrica, mas eu trabalhei com o gás, que a SESP controlava com o gás. Eu implantei o gás natural na Grande São Paulo como diretor representando a SESP na Congás. Depois eu fui diretor da Congás, depois eu fui presidente da SESP, depois eu fui secretário de transporte metropolitano que cuidava do metrô, a estação clínica do metrô, eu que fiz. Secretário de Estado, Fernando? Fui secretário que cuida do transporte na Grande São Paulo. O Fernando Cunha, hoje prefeito de Olímpia, primeira ou segunda? Segunda, segunda rodada. Segunda rodada. Reta final. Reta final. Prefeito de Olímpia, foi deputado estadual? Foi. Em 1994 eu me elegi, fui uma vez só, não é minha praia, eu sou um executivo, eu sou um fazedor, eu dei minha contribuição para o Estado. De pegar, de colocar a mão na massa, não é, Fernando? É, na época... Porque, veja bem, a sua história de diretor da Congás, diretor da SESP, implantação do metrô em São Paulo, secretário de transporte de São Paulo, é isso? Isso. O Estado tem duas secretarias de transporte, a do interior, que cuida das rodovias, e a da capital, que cuida do transporte metropolitano, que é o metrô, a CPTM, tem uma empresa que se chama EMTU, que é a empresa metropolitana de ônibus. E imaginar São Paulo sem metrô é uma coisa... Ah, não existe. A solução para São Paulo é metrô, o resto é conversa. O resto é perda de tempo. Fernando, e como é que é... Me fala assim da experiência, como é que você se sente prefeito de Olímpia, que Olímpia é uma... Eu estou te aguardando aqui no programa já há algum tempo, que a gente está tentando trazer para cá, porque eu sou um apaixonado por Olímpia, Fernando. Que bom. Porque o desenvolvimento, o crescimento, o que a população de Olímpia e quem passou pelo governo e hoje na sua gestão fez por Olímpia, é coisa que tem que ser estudada. Mas é o seguinte, meu bisavô veio para Olímpia em 1908. Então, eu sou... Ele veio de Portugal para Cravinhos, que é perto de Ribeirão Preto. Cravinhos, sim. Depois veio para Olímpia, ele tinha uma serraria. E meu pai nasceu... Eu nasci em Olímpia e voltei há cerca de nove anos para aposentar, para pendurar chuteira. Eu tenho fazenda de cana, de açúcar, eu arrendo para a usina. Mas aí me chamaram para ajudar a Olímpia pela experiência que eu tive nesses cargos, as relações políticas que eu tenho, criei, desenvolvi. Então, eu falei, poxa, eu vou ajudar a minha cidade, vou contribuir com a minha cidade. E acho que eu contribuí. São sete anos, a Olímpia deu um salto nesses sete anos. E agora, quem sabe, eu posso ajudar a região também. O que a gente quer saber aqui, que é uma coisa que você teve uma participação, talvez a mais importante, é do Aeroporto Internacional de Olímpia, mas que parece que vai ficar como norte paulista, é isso? Isso. A ideia é que ele nasce, o Aeroporto de Olímpia, ele nasce num pedido do Termas dos Laranjais, comandado pelo seu Benito Benardi, que é o grande mentor, o grande líder do turismo de Olímpia. O seu Benito, que já passa dos 90 anos, mas nasce com ele e ele, então, me diz, Fernando, o terceiro ciclo do turismo de Olímpia é o aeroporto para ser um destino nacional, porque Olímpia é um destino turístico regional, as pessoas vêm de carro. Sim. O primeiro ciclo foi para passar o dia, depois vêm os hotéis e o day use. Quer dizer, a pessoa ia lá, pagava para ficar o dia no parque e depois ia embora. 120, 150 quilômetros no mar. Aí vieram os hotéis. O seu Benito foi buscar em Caldas Novas, lá em Pousada do Rio Quente, os empresários. E aí começaram a ver os hotéis, foi o segundo ciclo, que aí as pessoas vêm de 400 quilômetros, 500 quilômetros. E parece-me que o número de leitos lá, de leitos, de hospedagem... Ficou jogando pesco. 35 mil leitos, eu que tenho Olímpia, isso significa uma capacidade... Para a locação, para a locação. 35 mil leitos para você ter hotéis. Hotéis, o que daria uma capacidade de 12 milhões de pessoas, se fosse 100%. Como é, em média, 50% de ocupação, nós pensamos aí em 6 milhões, um pouquinho mais, até 7 milhões de pessoas, a gente tem capacidade... Ano. Ano. Tem capacidade de atender em hospedagem. E tem uma época do ano que é mais procurada, ou é o ano todo? Porque parece que o tipo de turismo que foi desenvolvido em Olímpia, pelo nosso clima, e pelo aquilo que oferece, é o ano todo. Ele não é muito sazonal. Vai ter aquela época melhor de férias. É menos do que as praias, do que Campos do Jordão, por exemplo, do que as regiões frias. Mas tem sazonalidade, porque as férias... Não, aí explode a locação. É, julho, aí... Dezembro, janeiro, fevereiro e julho são os meses de alta temporada. Depois, reduz um pouco, mas, mesmo assim, tem gente o ano inteiro. Ô, Fernando, tem mais quartos, acomodações de Olímpia do que São José do Rio Preto hoje, né? Ah, muito mais. Não, tem resorts de Olímpia que sozinho tem mais hotel que o Rio Preto inteiro. É verdade. Tem, tem um resort lá, que é o maior do Brasil, com 6 mil leitos. Você está brincando. Tem, né? Então, de fato, é grande a hotelaria, né? E esse desenvolvimento todo, a cidade conseguiu se estruturar para abarcar esse... Ah, tem que planejar, tem que imaginar o que vem pela frente. Aí você tem que ir melhorando o sistema viário da cidade, melhorando a saúde, a segurança. Aí você tem que também pensar em outros atrativos na cidade. Depois dos parques, as pessoas terem o que frequentar. Então, é um conjunto de planos que a gente vai implementando e dentro desse contexto, então, o aeroporto é o maior deles. E esse aeroporto, vamos falar do aeroporto, porque eu estou, assim, muito feliz com a... A prefeitura já adquiriu a área. Como é que foi isso daí? A prefeitura comprou a área. É, o que aconteceu é o seguinte. Com essa demanda do termo, do seu Benito, eu fui estudar o assunto e verifiquei que a gente precisaria fazer um grande aeroporto aqui no Norte Paulista, porque tem limitações técnicas no aeroporto de Rio Preto, que seria o nosso aeroporto, que atende parcialmente as nossas necessidades, porque ele tem limitações de pista. Então, temos que fazer um grande aeroporto. O Estado não se interessou, eu fui para Brasília, o Bolsonaro me deu a outorga para eu implantar, para eu construir e operar em Olímpia. Por isso que eu tive que fazer em Olímpia. No território de Rio Preto, não tem lugar para fazer. E eu tinha a caneta como prefeita de Olímpia, então, eu pedi para ser em Olímpia aqui lá. Porque poderia ter sido em Guapiaçu, mas aí a caneta não era minha, eu ia depender do prefeito de Guapiaçu, nunca se sabe. Por isso que eu falei, não, vou fazer aqui em Olímpia e que seja regional. E eu consegui a outorga e, de lá para cá, aí eu comprei a área pela prefeitura, são 200 hectares, 200 hectares é o dobro da área de Rio Preto, é 25% maior do que Congonhas, para você ter uma ideia. Então, é grande, porque ele terá uma pista que nós agora obtivemos os recursos no orçamento do governo federal. agora a gente está na fase da licença ambiental, está na CETESP, bem adiantado, e agora faltavam os recursos para fazer. E o relator, para a nossa sorte, do orçamento da União, foi o deputado Mota, do Luiz Carlos Mota, aqui de Rio Preto, que nós apoiamos lá em Olímpia, e ele, então, conseguiu articular com os deputados, com a bancada de São Paulo, e colocou 104 milhões, que é o suficiente para fazer uma primeira etapa que atende o turismo e atende carga também. É uma pista de 2.100 metros por 45 de largura. A de Rio Preto tem uns 640 metros. A capacidade é para aviões de porte maiores. Para grandes aviões. Porque aqui nós temos um problema de temperatura alta, então, tem uma limitação de peso do avião para ele decolar. Então, tem que ter pista. Então, eu comprei a área para fazer uma pista de 2.500 metros. Aí são para os grandes aviões cargueiros. Mas, com o dinheiro que a gente tem do recurso federal, nós vamos fazer 2.100 que atende toda a necessidade para passageiros, ele nasce em função do turismo de Olímpia, mas atenderá aviões cargueiros de menor porte. Menor porte é o Boeing 737. O grande, que é o 767, precisa de um pouco mais. Mas o projeto é de 2.500 metros a pista. Isso, e nós vamos fazer 2.100 já com a área comprada pronta. É só ampliar a pista. É só ampliar, mas o local foi escolhido que a pista pode ir até 3.500 metros, se necessário. Até 3.500? Nós compramos para 2.500, mas o local permite ir até 3.500. Viracopos tem 3.300. Quer dizer, fica maior que Viracopos. Então, o que acontece? Nós temos que pensar daqui a 30 anos. O que vai ser a nossa região? O interior paulista daqui a 30 anos. Então, nós pensamos assim. Então, Olímpia precisa com urgência para o turismo, mas, já que vamos fazer, aproveita e que seja estruturante para o transporte, para a logística do todo o interior paulista, em especial do norte. Isso é uma coisa importante que você está destacando aí, Fernando, porque, veja bem, a gente vê as coisas acontecem, e aí, em poucos anos, já está estrangulado. Exatamente. Já fica moro, não tem mais jeito. Vê as nossas rodovias, vê o que está acontecendo com o Austin Luiz, o Rio Preto, o Rio Preto, o Mirassol, o Rio Preto, o Cedral. E o pior que a notícia que eu vi esse dia é que a terceira faixa só vem em 2026. Quer dizer, você tem que aguardar mais dois anos, três anos, até ficar pronto. A BR acabou de duplicar um pedaço e ela já está estrangulada. Hoje está congestionada aqui na parte de Rio Preto e Abadipacite. Quer dizer, que o aeroporto de Olímpia já nasce estruturante. Com 3.500 metros de pista que pode ser... Se quiser. Porque amanhã constrói um bairro do lado, acabou. Ribeirão Preto tem esse problema. Ribeirão Preto é uma pista de 2 mil, mas ter um bairro na ponta do aeroporto só pode usar 1.800 metros. Então, você tem que ter esses cuidados. Já compra, faz uma coisa, algo que... Definitiva. Uma coisa já pensando no futuro. Fernando, porque você já comprou a área, você já está com a verba, já está com o projeto pronto. Onde vai ser esse aeroporto, afinal de contas, Fernando Cunha? Bom, o local desse aeroporto. Quando se contrata um projeto, você tem que dizer o que você quer que seja feito. Se contrata um arquiteto para fazer um projeto da sua casa, você vai falar quantos quartos você quer, quanto banheiro, cozinha, isso e aquilo. O aeroporto não foi diferente. Eu falei, não, eu quero no eixo Olímpia-Rio Preto, próximo da rodovia da Cis-Chateaubriand. E aí ele tem que atender às necessidades técnicas. Quer dizer, o vento dominante, o vento na maior parte dos dias, a pista tem que ser na direção do vento para não ter problema para os aviões, por exemplo. E não pode ter problemas ambientais graves, ter uma mata, ter uma nascente, ou ter um tipo de animal que tem ali, um lugar de reprodução. Não pode emperrar o projeto. É, não pode ter problema de qualquer tipo de aterro sanitário, de lixão perto, linha de eletricidade. Então, foi escolhido o melhor lugar, inclusive que tenha um bom solo e uma topografia favorável. Então, ele fica quase que na divisa de Olímpia com Guapiaçu, que fica ali num platô, que é um grande canavial, que é da usina Aterioso, do açúcar Guarani. É um imenso canavial. É uma mesa, não tem uma árvore. E é um solo ótimo. Nós contratamos projetistas que fizeram as pistas para Embraer, lá em Gavião Peixoto. É o mesmo solo, uma topografia parecida. Então, é quase na divisa de Guapiaçu. Ele vai estar mais próximo de Guapiaçu do que de Olímpia, inclusive. Ah, verdade? Verdade, ele está mais perto. Então, ali no 27, que é o Rio Turvo. Então, quem vai de São José do Rio Preto para Olímpia, passa a Guapiaçu. No trevo da usina, três quilômetros na frente, à direita é o aeroporto de Olímpia, internacional do Norte Paulista. À direita, no sentido Rio Preto e Guapiaçu. Rio Preto e Olímpia. É, Rio Preto e Olímpia. Isso. Rio Preto e Olímpia, à direita. À esquerda, você vai para a usina, à direita é o lugar do aeroporto. E aí, da rodovia ali, anda três quilômetros. Ali vai dar três, quatro quilômetros, porque a gente afastou um pouquinho da rodovia. Mas é pavimentado, é uma vicinal. Fica até bonito. É bonito, é uma mesa, é uma região maravilhosa. Então, de Olímpia, esse aeroporto vai estar a 20 quilômetros. Exatamente. 20 de Olímpia, 14, 13 de Guapiaçu. 30 de Rio Preto. E 30 de Rio Preto. Isso. Mas, Fernando, eu digo assim, você foi generoso na escolha do local, não só pelo solo, mas prestigiou muito a região. A pessoa que usa um avião, ele vem de 500 quilômetros, de mil quilômetros. A hora que ele está num transfer, num ônibus, ou numa van, ou num táxi, 10 quilômetros a mais, 10 a menos, não é nada. É coisa de cinco minutos, dez e noites. Você vê, em Belo Horizonte, você pega lá no aeroporto de Confício. É normal isso. Você tem 30 quilômetros para chegar. No mundo inteiro é assim. Eu me lembro que eu fui em Rio Branco, no Acre, também já esteve lá. O aeroporto fica bem decidente. Natal também. E é bom que movimenta táxi, movimenta Uber, movimenta... Agora, você faz perto da cidade e começa a ter as limitações. Tem as limitações. Sim, ele é uma contribuição para todo o interior paulista, em especial para o norte paulista. E Rio Preto é a grande cidade nossa. Nós temos aqui a nossa metrópole, que é Rio Preto. Então, ele tinha que se aproximar de Rio Preto. Foi por isso que a gente... Foi um dos fatores, foi colocar as margens da Cis Chateaubriand entre Olímpia e Rio Preto. E, para a nossa felicidade, foi bem na divisa, o mais perto possível. Aí ficou a divisa de Guapiaçu. Divisa com Guapiaçu e Guapiaçu. Porque entre Rio Preto e Olímpia tem Guapiaçu. É, porque o fato gerador é o turismo de Olímpia. Então, nós vamos ter o uso para passageiros. Mas o aeroporto se tornando como um atrativo de cargas, ter distribuidoras, Guapiaçu vai se beneficiar muito. Você acredita nisso? Ah, acredito. Porque Olímpia já tem no turismo uma força econômica suficiente. Não tem gente para trabalhar. Nós estamos levando gente até de Rio Preto. Vai em ônibus de Rio Preto trabalhar em Olímpia. Trabalhador sai daqui para ir lá. Sai daqui. Hoje é um debate que se tem, fala em inteligência artificial, vai tirar empregos. O turismo não tira emprego. Não tem jeito. Tem que trabalhar no hotel, nos parques. Ninguém quer visitar por imagem. A pessoa quer estar presente. Agora vai inaugurar, em fevereiro, um parque virtual lá em Olímpia, de realidade virtual. Uma novidade única no Brasil. Mas tem que ir para lá. Mas alguém vai estar lá para atender a pessoa, para colocar naquele ambiente de óculos virtual, o cenário virtual. Mas a pessoa, para ir nesse parque, ela consegue ir lá da cidade dela? Ou ela tem que se deslocar até Olímpia? Não, tem que ir até Olímpia. Ah, tem que ir até Olímpia. Vai ficar no hotel. E lá é o mundo virtual. É o avatar. A pessoa entra lá, vai para a lua, vai para todo lado. Mas a Olímpia não para mais, não é, Fernando? Eu acho... E o folclore? Deixa eu voltar um pouquinho. Porque a Olímpia era a capital do folclore, ou ainda é. Bom, a primeira coisa, aproveitando, é o seguinte. O que move a economia é investimento. Então, a gente tem que atrair investimento, que é o que gera emprego e renda. Isso é isso que a gente tem conseguido lá em Olímpia. O folclore é uma carga cultural que a Olímpia carrega. Faz parte da educação das nossas crianças, faz parte da vivência da população de Olímpia, cultuar o folclore. As danças autênticas, populares do Brasil inteiro vão até a Olímpia, em especial em agosto. Mas nós temos uma prática permanente do folclore e Olímpia. O Olímpia não deixou de cultuar, não deixou. Tanto é que recebeu, por lei do Congresso Nacional, aprovada na Câmara, no Senado, o título de capital brasileira do folclore. A capital brasileira do folclore. Isso não pode se perder de forma nenhuma e tem cuidado disso. A Olímpia cuida muito bem disso, as nossas crianças. Tem essa disciplina nas escolas. Nos festivais do folclore, durante o dia, as escolas se apresentam a todo um debate. Vêm crianças dos municípios vizinhos. Parabéns por ter mantido essa cultura, essa tradição. E esse título, porque você tem o título de capital brasileira do folclore... Tem que fazer justo. Tem que fazer justo. Fernando, e do aeroporto? A expectativa, quando fala em aeroporto internacional, a gente imagina que vai vir voo da Europa, vai vir voo da América Latina. Qual é a expectativa da prática? E o movimento que se aguarda para esse aeroporto? Nós projetamos para 500 mil operações por ano, que seria um pouco mais da metade do que é Rio Preto hoje, para passageiros para o turismo de Olímpia. Rio Preto seria de 800 mil. É, 800 mil indo em direção a um milhão de operações. Embarque e desembarque. Aí Olímpia já nasceria... É, com metade. Hoje Olímpia recebe 80 mil que vêm por Rio Preto. A ideia é ter fretamentos, que é o que acontece. É voo fretado. Porto Seguro, por exemplo, a maioria é fretado. Porto Seguro, Caldas Novas, Bonito, Gramado, o Ceará, Jericaquara, tem aeroporto em Jericaquara. Uma praia isolada, linda, maravilhosa. E a maioria dos voos são fretados. É fretamento. Eu acho que nasce com fretamento e depois vai fixando as linhas. Essa é a sequência. Então, o turismo vai sustentar... Porque nós aqui, eu acho que quem é de Aracatuba, quem é de Presidente Prudente, aqui a gente de Rio Preto, a gente sofre com o voo, né? Rapaz, é difícil. É, porque tem pouca gente. É um tal de ter que ir para Viracopos, ou ter que ir para Congonhas, para Guarulhos, para poder pegar um voo lá. Mas olha... Quando parte daqui, às vezes o preço duplica, só para fazer essa pedra. E abre e fecha, abre e fecha. Abre e fecha. Brasília, daqui a pouco não tem mais. Belo Horizonte, não tem mais. Rio de Janeiro, direto. Não tem mais. Não tem mais. Então, mas a ideia que a gente imagina é o seguinte... Cuiabá deixou de ter, Campo Grande, na época da VASP tinha voo para Campo Grande. Mas 180 lugares. O turismo pode pré-contratar 120, 130 e garantir a ocupação da aeronave. Aí a empresa explora o remanescente. Aí fixa uma linha para Belo Horizonte. Esses são os destinos nacionais que não vêm para o Olímpico. Nós temos aqui em Rio Preto, na região metropolitana, um milhão de habitantes. Num raio de 150 quilômetros de Olímpico, tem 3 milhões. Belo Horizonte tem 3 milhões e não tem praia. Tem 3 milhões de habitantes. Brasília tem 3 milhões de habitantes e não tem praia. Quer dizer que a gente pode... Nós temos que trazer essa gente para cá. Tem que trazer. Poder aquisitivo alto, 50% de ágio. Você acha que poderia ter alguma companhia aérea que se interessasse por fazer uma base? Por exemplo, a Azul fez a base dela em Viracopos. Mas olha, eu conversei com todo mundo. Enquanto não existiu o aeroporto, ninguém vem. Então, vamos implantar. Tem que preparar a terra e depois jogar a semente. Vamos fazer a pista, o pátio, vamos fazer o terminal de passageiros e nós contratamos a Infraero, que é a empresa de infraestrutura aeroportária do Brasil, do governo federal. E a ideia é que eles vão colocar instrumentos na pista. Porque aqui, Rio Preto, por exemplo, o avião chega, não desce quando o tempo está fechado. Não tem uma torre. Lá em Olímpia vai descer por instrumento. É essa a ideia, porque a gente nasce com essa ideia junto com o Infraero. Infraestrutura de primeiro mundo. Ah, tem que ser. Fernando, e qual a previsão, Fernando? Então, é 30 meses. Para implantar 30 meses. Para entrar em operação. Eu acho que dezembro de 26 é um bom número. É um bom número. Nós estamos em 24, 25, 26. Três anos. Três anos para contratar e fazer. É uma obra simples, não é difícil. É uma obra simples. O difícil é arrumar o dinheiro. Agora, nós temos o dinheiro do governo federal. Os nossos deputados federais ajudaram. Ajudaram, Fernando. Ajudaram, sim. Ajudaram. Aqui, o Mota foi fundamental. Foi fundamental. Parabéns aí, o deputado Mota. Aí, o coordenador da bancada... E a todos os deputados. É, o Antônio Carlos Rodrigues é o coordenador da bancada federal. Ele que coordenou e conseguiu que houvesse uma aprovação de todas as bancadas. E o deputado Mota, então, colocou no seu relatório. Foi uma emenda da comissão de viação da Câmara. O Fernando, rapidinho que o nosso tempo está passando. E as rodovias, Fernando? A duplicação da Cixa-Tobrean, duplicação até Barretos, de Rio Preto, Olímpia, Olímpia Bebedouro. Passou da hora. O pezinho que precisava duplicar. Passou da hora. O trânsito é enorme. E como é que você está empenhado nessa duplicação? Aí é o coordenador. Eu trabalhei muito com o Rodrigo Garcia para que ele fizesse. Ele chegou a anunciar, não conseguiu fazer. Agora eu tenho trabalhado com o Tarcísio, com os secretários dele. Porque Rio Preto, Olímpia, falta duplicar 26, 36 quilômetros. É, 35 quilômetros. E aí Olímpia, mais 50 até Barretos e mais 55 até Bebedouro. Então nós estamos falando de 50, 100, 130, 140 quilômetros. É, porque aí é perto que eles devem pedagear. A ideia é vamos colocar um pedágio em cada trecho deles. Cada 50 quilômetros um pedágio. Pedágio, é. Pedágio de 8 reais para a gente ter uma estrada boa, duplicada, segura. Acho que vale a pena. E você está nessa briga, Fernando. Ah, eu estou nessa luta. E outra. Aí Olímpia vai crescendo e o aeroporto. Tem que ter a vida. Hoje nós já temos cerca de 15 mil veículos por dia passando nesse trecho de Olímpia, aqui, Rio Preto, Barretos. É muito veículo e paga qualquer conta de duplicação. Fernando, o SBT, aqui o Pódio Doutor, é parceiro nessa luta. O que você precisar de falar dessa duplicação da Cixa Tobrêa, nós estamos juntos. Obrigado. Fernando Cunha, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas foi uma grata satisfação recebê-lo e anunciar coisas boas para o nosso interior. Parabéns. A caneca é um presente do Pódio Doutor e você tem aí um tempinho para se despedir do nosso público. Bom, eu agradeço o SBT. De fato, a gente precisa de vocês para trazer benefícios para a nossa região. Essa duplicação das rodovias foi importante, como foi importante conseguir os recursos do governo federal. Então, nós teremos Olímpia, já com seis milhões de visitantes, que nós fechamos o ano com seis milhões de visitantes, nós precisamos que aconteça essas duplicações. Por isso é importante que os projetos de infraestrutura venham para alavancar a nossa região e, com certeza, o SBT é um dos instrumentos importantes para que o governador olhe com carinho especial a nossa região, que tanto apoia ele. Está certo. Esse foi o Fernando Cunha, prefeito de Olímpia, o grande responsável pelo Aeroporto Internacional do Norte Paulista. Você que está em casa, um grande abraço, um excelente sábado e até a semana que vem. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti